Qual é o seu nome? Bi. Tem uma bi aqui, né, filho? Qual é o seu nome? Tiago. Tiago! Quantos anos você tem? Um. E quantos anos você vai fazer? Você vai fazer dois. Dois. Isso. Quem são seus primos? Quem são seus tios? Tios. Tio. Tio. Nenê. Nenê. Tio. Nenê. Tio Nenê. Que mais? Nenê. 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 Tia Pira. Tia. Tia Juli. Tia Juli. Tio Igor. Igor. Tio Eri. Tio Eri. Tiago, o que você quer para o seu aniversário? Budi. O que você quer para o seu aniversário? Budi. Oh, um Budi. você gosta mais de turtles ou bunnies bunnies ah, tá bom fish fish snake snake ok um e 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 Agora fala para o pai. Pai. Não, um beijo.